Louvora Virgem Nossa Senhora Que no Muguém tem o Seu altar Eu chamo Josefa, sou de Lagoa da Prata, Minas Gerais E tem seis anos que eu participo aqui com Maria Sou muito feliz de ser uma devota de Nossa Senhora do Badia Sejam vocês também um sócio de Nossa Senhora do Badia Como eu estou feliz, sou muito emocionada de eu não estar aqui Sejam vocês também um sócio aqui Ajuda Nossa Senhora do Badia, Nossa Igreja, Casa de Nossa Senhora, Nossa Mãe Ajuda, seja um sócio de Nossa Senhora do Badia Louvora Virgem Nossa Senhora Que no Muguém tem o Seu altar